Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender o que é a equação fundamental da contabilidade e verificar alguns exemplos de como ela funciona. Conhecer essa equação é muito importante, pois permite que você entenda a lógica da contabilidade, entenda como os lançamentos contábeis funcionam, e tendo essa base, você pode avançar nos seus estudos em contabilidade e começar a enxergar os balanços das demonstrações financeiras com mais intimidade. O somatório dos ativos... Acredito que você já entendeu, né? Então vamos facilitar. O que são os ativos? Perceba que eu estou escrevendo com a mão esquerda, pois o ativo fica do lado esquerdo do balanço, como vamos ver em seguida. Os ativos são os bens e direitos que a companhia possui, ou, se você preferir um termo mais técnico, são os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Mas aqui eu vou usar uma linguagem mais simples para que você entenda. É o dinheiro que está em caixa, é o carro da empresa, o prédio, enfim. Os seus bens e direitos. Apenas olhando para os ativos da empresa, você já consegue saber muito sobre ela, pois eles refletem o ramo de negócio da companhia. O passivo, e agora eu escrevo com a mão direita, é o que fica do lado direito do balanço. Representa as obrigações com terceiros. Ele representa o quanto de dívidas, empréstimos, contas a pagar para fornecedores. Olhando o passivo no balanço, eu posso ver o quão endividada a companhia está. O uso de dívidas na estrutura de capital de uma empresa é chamada de alavancagem financeira, mas isso nós abordamos mais a fundo em outro vídeo. O patrimônio líquido, que também é chamado de capital acionário, patrimônio dos acionistas, corresponde ao capital dos proprietários. É o capital próprio na estrutura do negócio. Essa igualdade entre ativo, passivo e PL sempre deve existir, e toda a lógica contábil gira em torno disso. Existe um equilíbrio entre as contas, porque o valor do lado esquerdo é sempre igual ao valor do lado direito, ou seja, o valor dos ativos da empresa é igual à soma das obrigações da empresa com o patrimônio dos seus acionistas. Agora vamos colocar tudo isso em prática para ver se você realmente aprendeu. Já fica uma dica, contabilidade para aprender é muito na prática. Então aqui a gente tem o ativo, passivo, mais PL. Vamos fazer a forma clássica do balanço patrimonial aqui. Então do lado esquerdo eu vou colocar o meu ativo, meus bens e direitos, o que a companhia tem. Do lado direito eu vou colocar o que a companhia deve, as obrigações para com terceiros. E ali embaixo eu vou colocar o patrimônio líquido, a participação dos sócios no negócio. Vamos imaginar que dois sócios integralizaram no capital social, aportaram para criar a empresa 100 mil reais. Eu vou registrar os 100 mil reais aqui no PL e vou jogar tudo no caixa. Olha a contrapartida, como é que ficou a minha fórmula. 100 mil reais no ativo, zero no passivo e 100 mil reais no PL. Concorda? Vamos fazer mais um lançamento. Vamos imaginar que eles compraram 50 mil reais em estoque para efetuar as vendas do negócio. Então eu vou registrar no meu ativo um bem, que é esse estoque de 50 mil. Eles não tiraram esse 50 mil do caixa, eles vão pagar para os fornecedores a prazo. Então eu vou registrar no passivo, 50 mil lá, uma obrigação. Olha como é que ficou a minha equação agora. 150 de ativo, 50 de passivo, mais 100 de PL. Vamos imaginar que eu vendi todo esse estoque por 80 mil reais. Mas os clientes não me pagaram agora, eles vão pagar no futuro. Então eu não vou mexer no meu caixa. Eu vou registrar aqui um direito que eu tenho a receber no meu ativo na conta de clientes a receber. Então fica aqui registrado meus 80 mil. Bom, se eu tinha um estoque de 50, vendi por 80, eu tive um lucro de 30. Esse lucro vai lá no meu PL, lucro líquido registrado lá embaixo. E aqui eu estou simplificando ao máximo para que você entenda. Nós não falamos de DRE, nós não falamos de impostos, só para que você entenda a lógica. O resultado final da minha equação da contabilidade vai ser 180 mil de ativo, 50 mil de passivo e 130 mil de patrimônio líquido. Deu para entender? Como vimos, cada operação realizada mexe com um dos componentes da equação fundamental da contabilidade, o ativo, passivo e o patrimônio líquido. Os registros feitos obedecem ao método das partidas dobradas, que diz que para cada lançamento a débito em uma conta, deve haver um lançamento correspondente a crédito em outra. Se você não conhece o método das partidas dobradas ou como funciona essa contabilização, aqui no canal a gente tem uma série que está aparecendo no card aí em cima do Brigadeiros do Coelho, que a gente fala um pouco sobre os aspectos básicos da contabilidade. Caso você tenha interesse sobre o tema, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois aqui a gente fala de livros, estudos, mercado e contabilidade, sempre apresentando um conceito ou trazendo alguma coisa nova. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo, espero ter ajudado e até o próximo!